aí como é que é a minha estratégia? eu vou mostrar para vocês aqui aqui a galinha caipira a galinha caipira aqui, mexida certo? aí aqui aqui está top, aqui se tu levar para se tu levar para o fogo não vai ficar top, entendeu? então com esse tempero aqui que está aqui, tem sal, pimenta do reino e coral e ai tá, beleza, aí o que que vai acontecer? aí que vem o truque você vai pegar aqui ó tampar né? eu gosto de fazer assim tampa, bota no filme aqui que é para não sair ar nenhum, ficar bem bem tampadinho eu gosto que fique bem tampadinho e ai vai ficar aqui ó na geladeira isso aqui é para fazer amanhã então ele vai pegar um sabor muito grande muito grande aqui ó, não sai olha aí ó olha aí, aqui vai ficar top ó aqui ó e ai amanhã quando for fazer meu filho, isso aqui está num tempero muito top então é assim que se faz galinha caipira meu filho, beleza? vem acompanha comigo aí que eu vou mostrar essa galinha caipira aqui bem feitinha para vocês vamos embora então